Música 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 O Deus é impossível estar aqui nesta noite Oh, aleluia Todas as coisas para Ele, aleluia São passivos E para aqueles que creem também no teu santo nome Se torna possível O nosso Deus, por isso ele vem lá contra a mão Encontraria a voz, irmã Só para nos adeus, irmã Oh, aleluia Quando tudo diz que não Tua voz me reencará Já diz que não Quando tudo diz que não Parece que não Parece que não Eu sei 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 que não O Senhor envia os anjos Enquanto você insiste O Senhor envia Para ele o reforço do céu Para combater As potestades que estão segurando A tua bênção Tentaram segurar as bênçãos de Daniel Mas o Senhor ouviu Continua ouvindo E Daniel não se calou Até que o Senhor mandou o anjo mais forte Nessa noite Ele vai mandar o anjo mais forte Para te ajudar Para ajudar a nossa família Para enfrentar os teus Naquela Ele amava na história Era a palavra do Senhor O Senhor está na fé Sem nome de Jesus Os monstros que treinam E essa fantasma levantando E com as mãos Aleluia Mas bem-vindo Espírito Meu Deus Deixe o nome Essa garganta aí Meu Deus Chere-me Calabando E o xílio O que não cai Aleluia O velho do tempo Já foi rasgado Não se quer O Senhor Aleluia E se você Cometer Ficar de pé Mais um Novo Valeu Você sabe O que dá sucesso No nosso ministério É que a gente Não tem mania Que acha o sírio só A gente Em todos os caminhos O que dá sucesso Minha esperança é do mestre Minha esperança é do mestre O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre Cantinho Cantinho A minha vida é do mestre Meu coração Meu coração é do meu mestre O meu caminho O meu caminho é do mestre Minha esperança é do mestre O meu caminho é do mestre O meu caminho é do mestre A noite eu entrenei No barco do meu ser E entrei no mar agora Na noite eu adnei Não vejo mais um paz, só Deus te deu adorar A minha vida é o mestre Meu coração é o meu mestre O meu caminho é o mestre Minha esperança é o mestre Na choridão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Eu pude perceber O meu caminho é o mestre Minha esperança é o mestre O meu caminho é o mestre Na choridão da vida Eu pude perceber O quanto Deus me ama Eu pude perceber O meu caminho é o mestre Minha esperança é o mestre Ainda bem Ainda bem Ainda bem Eu vou morar no céu Ainda bem Ainda bem Eu vou morar com Deus Eu vou morar com Deus O mundo está cheio de amor Ainda bem Ainda bem Eu vou morar com Deus Eu vou morar com você Eu vou morar com Deus Eu vou morar com Deus Os irmãos da igreja vão ficar aqui E você? A depressão, as infernidades vão ficar aqui Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Satanás, os seus irmãos, irmãos, entendi Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir Ainda bem, ainda bem, eu vou morar com Deus 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 E então você vai sentando bem com a café O nome do Todo-Poderoso Eu vou sentar com a alma do teu coração E a Bíblia fala Tudo quanto tem fome, não ouve o nome do Senhor Ainda bem, eu vou morar com a alma do teu coração